Bom dia, minhas princesas, como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Eu já estou bem melhor, né? Eu estava sendo medicada, mas só com anti-inflamatório não estava resolvendo. Aí, a partir de ontem, eu comecei a ser medicada com antibiótico e eu já sinto uma melhora na minha garganta, na minha voz, né? Eu estou bem melhor, graças a Deus. Então, minhas princesas, nós estamos aqui para nós fazer mais um projeto, né? Do nosso canal. Que isso, meu Deus, que caiu aqui. Zera e corte. É o negócio aqui atrás de mim, aproveitando para que encontrei. Pois é, então, minhas princesas, a gente vai fazer aqui mais um projetinho do nosso canal, né? Louvamos a Deus por tudo, por nós dormir e acordar porque o Senhor é conosco, né? Louvamos a Deus que nós estamos aqui. E agradeço a vocês por tudo, por vocês terem, pelos inscritos, pelos que estão se inscrevendo, por tudo, viu, gente? Muito obrigada, gratidão mesmo. Continue nessa fé, continue nessa carreira, nessa caminhada junto comigo, tá bom? Estou aqui sempre. Eu quero agradecer as irmãs que têm mandado. Eu estou falando de irmãs, mas é em geral, viu, minhas princesas. É todas vocês. Que sempre têm mandado palavras boas para mim, né? De ânimo, palavras de esperança, de fé. Então, gente, muito obrigada por tudo. E vamos começar aqui o nosso trabalhinho de hoje, viu? Para honrar a glória e o nome do nosso Deus. Que graças a Deus até aqui nos ajudou sem ele, né? Aqui, meus amores, nós vamos fazer uma bonequinha. Ela é pequenininha, viu? Mas ela é muito bonitinha. Aqui eu já cortei para o corpinho dela, ó. Aqui é o corpinho dela. Eu vou passar a medida para vocês. Vou passar a medida dela aqui, ó, na altura, ó. Aqui é o pescocinho, viu, gente? Onde a gente vai colocar a cabeça. Na altura aqui, está com 15, ó. 15 centímetros. Está dando para vocês verem bem, ó. 15 centímetros. E aqui, gente, eu vou colocar toda a largura, né? Assim, é melhor do que... Aqui vocês vão cortar. Aqui é malha, viu? Estou trabalhando com a malha fio 30. Fio 30. Malha de algodão fio 30. Aí, aqui, como ela é malha, vocês vão colocar 17, viu? Porque ela tem duas costuras. Uma aqui e outra aqui, né? Está vendo, meus amores? Se for tecido, vocês colocam maiorzinho um pouco, né? 18, por aí. Mas pode fazer no tecido também. Aí, aqui, minhas princesas, ó. Eu fui a máquina, costurei, né? Desvirei. E aqui, eu vou colocar um pezinho, ó. Olha o tantinho. Eu não sei nem dizer a vocês quanto é isso aqui, porque eu não pesei, né? Mas eu vou colocar aqui, esse pezinho. Porque eu quero que ela fique sentadinha, viu? O modelinho dela é sentada. Eu estou inventando aqui, eu acredito que vai dar certo, né? Eu já desenhei ela ali. E ela fica bonitinha, viu? Aí, aqui, ó. Eu boto o pezinho, né? E aqui, eu fecho, viu, gente? Aqui, eu passo o fuchiquinho, ó. E puxo e fecho, viu? Aí, eu volto para vocês verem, tá bom, meus amores? Aqui, minhas princesas, ó. Eu cortei esse redondo. Cortei esse redondinho aqui de... 11 por 11, viu? Deixa eu te mostrar. 11 por 11. Gente, eu não sei fazer, assim, mostrar no canal, no vídeo, quando vocês vão ver, assim, as metrases. Tem gente que mostra, né? Eu não sei fazer essas coisas, mas eu vou aprender, porque eu já aprendi algumas coisas que eu não sabia. Aí, aqui, meus amores, não fazia o franzidinho, viu? Aqui é para fazer a calcinha dela. Ó, para eu vestir ela aqui, ó. O pezinho, ela não é peso de porta, gente. A boneca dela não segura um peso de porta. Eu só tenho um pezinho, só mesmo para ela ficar sentada. Porque, na realidade, aqui, ela vai ficar sentada. Meu Deus, o ventilador hoje dá uma bênção. Aí, aqui, eu vou franzir, viu? Para fazer a calcinha dela. Aí, aqui, minhas princesas, ó. Eu vou colocar uma colinha aqui, ó. Vou colocar aqui uma colinha aqui, ó. Aqui no fundinho, ó. Aí, eu vou ver se... Então, vai que eu acerto aqui, não, no meio, né? Ai, meu Deus. Gente, esse tecido rosa, né? Eu já falei para vocês que eu não sei que tecido é. Mas, as meninas aí do YouTube me disseram que é malha cardada, né? Bom, se for malha cardada, então, pronto. É malha cardada. Aí, aqui, gente, tá o vestido da calcinha, né? Aqui, eu vou dar uns pontinhos. Já passei a cola aqui no fundinho para segurar. E, aqui, a calcinha dela. Aqui, minhas princesas, ó. Eu arranjei um fiozinho daqueles fios elétricos, ó. E descasquei, aí, tirei aquele ferrinho de dentro, ó. Aqueles antigos, hoje, não estão mais usando, né? Que é para poder a gente formar as perninhas, viu? Aí, aqui, ó. Aquele cordão, né? Que eu mostrei para vocês. Aí, aqui, eu vou colocar primeiro. Depois que eu corto, né? Para a gente não perder. E vai, aqui, o outro, do mesmo jeito. Aí, aqui, meus amores, ó a medida da perninha dela, ó. Tá com 11 centímetros, ó. 11 centímetros, viu? Aí, os dois aqui, ó. Estão iguais, tá vendo? Aí, aqui, gente, ó. Eu fiz. Só que, aqui, eu ainda vou cortar, porque, ó. Deixa eu ver aqui. Olha. Aquela medida que eu cortei, meus amores, ela ficou pequena, viu? A perna dela, eu quero fazer a perna bem grandona. Aquelas pernona-magona. Então, o tamanho da perna é esse, ó. Eu vou medir aqui, novamente. Eu vou deixar aquele que eu cortei para os braços. Ó. Dezessete. Vendo? Dezessete centímetros. Então, aqui, ó. Já coloquei o ferrinho dentro dessa, ó. Aí, eu vou colocar dentro dessa outra. Essa bonequinha, ela é uma bonequinha de... É, como é que se diz? Decorativa. Bonequinha para enfeitar. Você colocar numa prateleira, numa coisa assim. Aqui sobra, ó. Eu tenho que comprar alicate para mim. Ó. Agora, ela vai dar legal, viu? Aqui, as perninhas, ó. Aí, gente. Aqui, a gente vai vestir a roupinha, ó. Aqui, eu fiz a calcinha dela. Calcinha. Eu estou falando calcinha, mas é a calça, né? A calcinha, ela já está de calcinha. Aqui, ó. Eu fiz com doze. Só que eu botei treze, ó. Eu botei treze centímetros. Ó. Porque eu dobrei, ó. Virei, né? E dobrei, fiz uma costurinha, ó. E aqui, ela todinha, a largura dela. É de oito, viu? Por conta da costura, ó. Oito certinho, tá vendo? De oito, ó. Esse tecido aqui... Como é que vocês estejam ouvindo, gente? Porque eu estou de máscara. Esse tecido aqui é a malha cardada, né? E, ó. Medi, fiz uma boiadinha, ó. Aí, medi aqui, ó. Aí, tem que medir bem direitinho. Porque essas malhas, qualquer coisinha, elas vão ficar maiores um pouquinho antes que ela. Aí, agora, gente, eu vou desvirar pra colocar a perninha dentro, viu? Vou mostrar aqui a vocês como é que desvira, né? Ó. Só puxar pra cá. Rapidinho, ó. Rapidinho, desvira. Colocar a perna aqui. Aí. Que eu vou passar cola pra segurar. Tá vendo, gente, ó? A perna, né? E a calça. A calça dela não é... É assim, no meio da perna. Aí, aqui em cima, né? Eu vou passar uma colinha segurando o ferro e fechando aqui, viu? Que, meus amores, ó. Vou fazer mais uma medida, viu? Porque eu cortei, né? Aquela. Ó. Ela aqui todinha com a perninha. Tá com... 16 centímetros. Tá bem aqui, ó. Na risquinha. Viu? As duas, ó. Tão iguais. Aqui, gente, eu colei um pouquinho, ó. Um pouquinho pra cá. Pra deixar uma partezinha, né? Pra eu não poder colar aqui. Aí, aqui, gente, ó. Eu vou dobrar a perninha assim, ó. Viu? E vou colar ela aqui, ó. Vou colar essa perninha bem aqui, ó. Tá vendo? Na lateralzinha aqui mesmo. Passar aqui. Ó. Aqui, depois, eu faço um acabamentozinho. Aqui também, do mesmo jeito, eu vou fazer essa, viu? Se quiser deixar assim, ó. Pra passar a perna por cima, pode. Mas eu vou colocar... Eu vou colocar as duas, viu? Dobrada. Eu vou dobrar essa aqui também, ó. Gente, ó. Eu espero que eu tô procurando fazer... Coisas assim, muito... Bem bonita, viu? Pra vocês. Pra agradar vocês, viu? Aí, aqui, ó. Vou colar a outra. Mais um pouquinho pra cá. Esses aqui, ó. Que eu tinha cortado antes. Gente, eu tô de máscara, máscara é chata. Esses que eu tinha cortado antes, ó. Onze. Vai ficar pros braços, viu? Ah, gente, aqui, ó. Eu passo uma colinha, viu? Pra colar o ferrinho aqui, ó. Eu abro aqui, ó. Eu passo uma colinha aqui, ó. Pra colar o ferrinho, pra ele não ficar saindo do lugar, ó. Viu? Ó. Tem que dizer os detalhes, né? Porque, às vezes, pode vocês... Assim, vocês não verem, né? E não vão saber. Aí, vocês não vão colar e vai soltar. Então, meus amores, ontem uma... Ontem uma das... Da minha princesa, ela me deu uma dica que eu não tô lembrada de que foi. Depois eu vou dar uma olhada. Eu sou tão esquecida, gente. Foi alguma coisa que ela disse que se fizesse na boneca ia ficar mais bonita. Aí, ela foi me pedir desculpa. Diz que eu não ficasse chateada. Gente, eu não fico chateada. Porque vocês me dão... Ó, eu tô aqui, né? Eu vou dizer uma coisa aqui pra vocês. Eu tô aqui ensinando vocês. Mas, eu também aprendo muito com vocês, sabiam? Aprendo muito, ó. Eu aprendi como é que se tira cola de tecido. Essa cola aqui. Essa cola que eu trabalho com ela, né? Ó. Como é que a gente tira de tecido? Foi uma das minhas princesas que me ensinou. Ela falou que a gente tirava com o cegador quente. E, na realidade, eu aprendi e foi muito útil pra mim, viu? Então, vocês podem dar as ideias de vocês. O que eu chateio, às vezes, gente, é quando alguém quer humilhar a gente. É isso que eu me chateio. Porque é assim, é tipo da coisa. Eu passei a minha vida todinha, eu posso até dizer. Às vezes, eu digo pro meu filho, ele, mãe, mas passei, passei minha vida todinha sendo humilhada. Sabe por quê? Porque a gente que é pobre, sempre é humilhada. Onde a gente chega, a gente é humilhado. Então, eu passei a minha vida todinha sendo humilhada. Aí, hoje, eu não tenho necessidade pra ninguém estar me humilhando, não. Tô trabalhando. Não tô mexendo em nada dos outros, né? Então, é isso. Às vezes, vocês dizem assim, mas não liga, não. Mas, gente, não tem quem goste quando alguém diz as coisas com a gente. Ninguém gosta. Então, meus amores, aqui, ó, nossa bonequinha de calça sentada. Aqui, eu vou fazer os pés. E aqui, gente, vai ser os bracinhos, viu? Eu vou colocar logo os bracinhos. Aí, os bracinhos, ó, você vai fazer aqui, ó, a curvinha. Tá vendo? Vou logo fazer a curvinha pra vocês verem, ó. Aí, coloco o bracinho, pra ele ficar aqui, ó, em cima da perninha. O bracinho é só assim. Só tem a mão, viu? Ele não tem roupa, não. A roupa é só aqui e uma blusinha que eu vou fazer. Ok? Aí, o outro do mesmo jeito, ó. Você pega aqui também. Pode até medir um pelo outro, ó. Pra que não saia nenhum diferente, ó. Tá vendo, gente, ó? Aí, os dois bracinhos, ó. Aí, aqui, eu vou colar os bracinhos pra depois eu fazer a blusinha. Viu, meus amores? Aí, aqui, é bem fácil, ó. Você cola aqui nessa altura, ó. E cola o outro aqui nessa altura, ó. Ok? Depois, a gente arruma pra eles ficarem aqui, ó. Aqui, meus amores. Pra blusinha, ó. Uma coisinha pequena, né? Ó, com a blusinha. Eu cortei, ó, o tecidinho de 20 centímetros, ó. Viu? Com a altura de 6,5. Deu 6,5, ó. Deu na metade do set, né? Aí, aqui, ó. Eu cortei a blusinha, tá vendo, gente? Ó, eu dobrei assim, ó. Coloquei aqui, ó. E aqui, eu cortei, ó. Aí, eu dobrei mais uma vez aqui. E aqui, eu cortei a manguinha, ó. Tá vendo? A manguinha aqui, ó. Agora, eu vou fechar. Eu vou fechar assim, ó. Tá vendo? Ó. Passa a costurinha aqui. E a costurinha aqui, ó. Aí, depois, quando terminar, aí eu viro. Aí, a blusinha tá pronta. Viu, gente? Minhas princesas, ó. A blusinha, eu troquei. Porque a blusinha branca, nem sei onde foi que eu botei. Mas, eu troquei por essa, ó. As medidas são as mesmas. Eu achei que essa aqui ficava mais bonitinha. E dava mais certo com o tecido da calça, ó. Eu achei que ela ficava mais bonita que a branca. E também, essa aqui é malha, ó. Não precisa a gente fazer banhado, né? É só vestir, porque ela não desfia. Aí, aqui, ó. Vou vestir a blusinha nela, pra vocês verem, ó. Esses bracinhos... Vai, tô deixando errado. Esses bracinhos, vocês podem mexer nele, assim. Fazer o tempo que vocês quiserem botar pra cima e pra baixo. Viu? Porque eles são de ferro, né? Ó. De ferro, não. De... Sei lá. Esse material. Aí, a blusinha dela aqui é assim, gente, ó. É só puxar aqui, ó. Tá vendo? Aí, aqui, ó. Vou dar só um pontinho. Vou dar um pontinho aqui, ó. Na blusinha. E aqui, no lugar do pontinho. Aí, eu pego uma... Um enfeitinho, né? Uma pontinha. Viu? Aqui, pro pescocinho, gente, ó. Eu vou cortar... Eu cortei. Eu cortei um pedacinho de... 6 centímetros, ó. De cordão. Aí, coloquei também, né? O... O... Ferrinho dentro. Não é ferro esse negócio. Aí, aqui, ó. Eu vou colocar... Eu vou fechar aqui na lateral. Viu? Vou deixando um pouquinho aqui. Porque eu vou colocar a cabecinha dela... De isopor. Aí, eu vou furar um buraco no isopor pra colocar. Deixa eu preparar logo aqui. Viu? Aí, eu volto já. Aqui, meus amores, ó. Eu coloquei aqui no pescocinho dela, né? Ferrinho que eu falei pra vocês. Aí, eu coloquei ele pra dentro, ó. Né? Que é pra ele ficar aqui na posição, ó. Só mesmo pra... O pescocinho. Porque eu vou colocar a bolinha, né? Que é pra cabecinha dela entrar, né? Aqui, ó. Vou só abrir mais um buraquinho aqui, ó. A bolinha. Gente, eu não sei o número dessa bolinha, ó. Eu esqueci. Eu pedi pro meu marido comprar. Esqueci de perguntar o número. Viu? Aqui, pra cabecinha, ó. Pra gente cobrir a bolinha de isopor, gente, ó. Oito centímetros. Viu? Ó. Oito por oito. Aí, aqui, eu vou fazer o fuxiquinho. Que é pra nós cobrir, ó. A bolinha, viu? Aqui, meus amores, ó. O fio fuxico, né? Que eu mostrei pra vocês, ó. Aí, eu fiz o buraco da bolinha, né? Sempre faz assim, ó. Aí, aqui, ó. Eu vou cobrir. Deixando. Ó. Ó. Ai, meu Deus. Deixa eu procurar. Nem eu tô... Aí, eu vou deixar o buraquinho aqui, ó. E esse aqui vai ficar pra trás. Porque é onde a gente vai botar o cabelinho, né? E vai cobrir. Viu? Ó. Aqui, a gente não deixa na parte do buraco. O buraquinho fica aqui, que é onde... Aí, aqui, eu furo, ó. Furo um buraquinho pra meter o pescoço. Viu? Aí, aqui, vai ficar atrás, ó. Onde vai ficar o cabelinho, viu? Aí, aqui, a gente fecha. Aí, aqui, gente. Eu cobri a cabecinha dela, ó. Né? Aí, aqui, ó. Vou fazer o buraco. Só um buraquinho aqui no tecido, ó. Viu? Um buraquinho pequeno, só pra gente colocar o pescoço. Vocês estão vendo, né, meus amores? É bem legalzinho, gente, de fazer, ó. Tá vendo? Cabecinha. Aí, agora, eu depois eu passo... Eu dou uns pontinhos aqui, né? Eu passo a colinha. Aí, eu vou preparar, gente. Eu vou preparar agora os cabelinhos dela, os pezinhos, as mãos, viu? Aqui, minhas princesas, eu cortei, ó. O cabelo eu cortei, ó, no tamanho de 21. Aí, eu costurei ele. Deixei com a largura de 6. E os fios, eu coloquei 40 fios, viu? Porque eu quero que ela fique a cabeça bem cheinha. Aí, aqui, ó, gente. Eu vou colar nessa... Sim, eu costurei, ó, na máquina. Pra fazer a costurinha, ó. Tá vendo? Aí, aqui, ó. Eu vou costurar... Eu vou colar aqui, ó, gente. Pra cobrir aqui, ó. Eu vou colar todinha pra cá. Essa partinha da cabeça, ó, aqui atrás. Viu? Que é pra mim fazer a chiquinha. Ó. Eu vou colar assim. Porque eu não tenho muito tempo mais. Que é pra fazer a chiquinha aqui, viu? Ó. Ó. Agora, é colar. Colar aqui, ó. Vamos colar. Depois de colada, aí, nós resolve. Aqui, minhas princesas, ó. Colei o cabelinho do jeito que eu falei pra vocês, ó. Vem no meio, ó. Eu passei a costurinha, viu? Aí, agora, gente, nós vamos fazer a chiquinha, né? A gente vai colar aqui. Ó. A gente vai passar a colinha aqui, né? Pra prender, ó. Pra prender a chiquinha, viu? Ó como fica bonitinha, ó. Se quiser deixar o cabelo solto, né? Aí, ó. Eu acho bem lindinha. Mas eu vou tentar aqui fazer uma chiquinha. Aqui eu já fiz, ó. A chiquinha dela, né? Gente, ela ficou tão bonitinha. Ó. A costurinha de trás do cabelo, ó. Ficou tão bem feitinha, ó. Bem coladinha, ó. Agora, só falta fazer os olhinhos aqui, os pezinhos. Mas eu vou trabalhar logo uns pezinhos, viu? Porque os pés têm medida. Depois nós trabalham no que não tem medida. Porque já tá tarde. Oito e meio, viu? Oito e meio por oito e meio. Aí, aqui eu vou fazer dois puxicos pros pés, viu? Aqui, minhas princesas, ó. Já coloquei um pé. Aqui eu vou colocar o outro, ó. Então, os pezinhos aqui já estão colocados, ó. Viu? Agora eu vou fazer só as mãozinhas. Depois a gente arruma ela. Minhas princesas, ó. Como é que tá a nossa bonequinha, ó. Tá vendo? Ó. As perninhas, ó. Aí eu coloquei uma perninha por cima da outra. Porque é os pezinhos. Os pezinhos, né? Eu fiz os fuxiquinhos. Eu falei, mostrei pra vocês, né? Fio fuxiquinho. Aí colei, ó. Fuxiquinho aqui dentro do pezinho. As mãozinhas também. O fuxiquinho das mãozinhas tá com 5 centímetros, viu, gente? Aliás, tá com 4 centímetros, que é de malha. O restante de tudo vocês viram, né? E agora o rostinho, gente. Tem gente dizendo que eu não tô fazendo rosto pra ver. Mas, olha. É porque já tem vários rostinhos de boneca no canal. É por isso que não tem necessidade da gente fazer todas as vezes. Porque vocês já tem no canal. É só vocês olharem, meus amores. Tá bom? Minhas princesas. Aí, com o rostinho, ó. Eu vou pingar bem aqui, ó. Um pinguinho. Pra fazer os olhos. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Aí, aqui eu marco o narizinho. Bem pequenininho. Ó. Como eu sempre mostro pra vocês. Aí, aqui eu vou só fazer a bolinha, gente. Vou fazer o olhinho. Minhas princesas. Nosso trabalho de hoje é esse. E vocês. Aqui ela tá por trás, né? Nossa bonequinha sentada. E aqui tá pela frente, ó. Gente, ela tá com a boquinha torta. Porque ela tá rindo. Viu? Não é porque tá errado, não. Tá bom? Ó. Vou mostrar aqui mais pertinho. Tá dando pra vocês verem que legal, tá? Tô achando a câmera assim, minha cinzenta. Eu não sei. Então, meus amores, tá aqui a nossa bonequinha, ó. Toda prontinha. Aqui, se vocês quiserem tirar a perninha assim, assistiram. Se quiser botar de outro jeito, bota. Aí, aqui ela tá com o bracinho em cima do pé, ó. Mãozinha no pé. E aqui, o outro bracinho aqui, ó. A perninha. Viu? E ela tá muito bonitinha, viu, gente? Ela tá linda. Ela tá muito bonita. Ela foi muito bem bolada. Ela foi muito bem trabalhada, viu? E eu espero que vocês gostem. Espero que vocês dêem os likes, comentem e compartilhem, viu? Deus abençoe cada um de vocês. Cada uma das minhas princesas. Cada um dos meus príncipes. Tem uns príncipes chegando agora. Beijo no coração de vocês, meus amores. Até o próximo vídeo que amanhã, se Deus quiser, né? Amanhã nós estaremos aqui. Então, a minha palavra hoje pra vocês é gratidão, viu? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Deus abençoe.